Hoje é terça-feira, dia de sessão na Câmara e é pra lá que nós vamos agora com a repórter Ana Cristina Santos que traz todos os detalhes, os destaques do que foi discutido hoje na Casa de Leis de Três Lagoas. Bom dia, Ana! Que saudade que eu estava de você, minha amiga! Olá, Israel! Pois é, falamos ao vivo aqui novamente, né, da Câmara Municipal de Três Lagoas. Primeiro, eu quero te desejar bom retorno, né? Chega de férias! Depois de tantos dias de férias, Israel Espíndola está aí de volta, né, Israel? E a gente segue aqui da Câmara Municipal, então, acompanhando os trabalhos do Legislativo e na sessão de hoje o assunto principal, Israel, é a respeito da questão da taxa de lixo, viu? Que continua rendendo aí muitos questionamentos, inclusive os vereadores da base do prefeito Ângelo Guerreiro, e os vereadores que dão sustentação à administração municipal usaram a tribuna na sessão de hoje para pedir que o Executivo reveja essa questão da taxa de lixo em Três Lagoas, que tem gerado muitas reclamações. Os vereadores alegam que tem sido procurado pelos contribuintes, pelos moradores de Três Lagoas, reclamando a respeito dos valores que têm sido cobrados na taxa de água. Então, os vereadores pedem que a administração municipal reveja esta questão da taxa de lixo. Os vereadores que dão base ao prefeito usaram a tribuna para dizer que votaram favorável a essa taxa de lixo em Três Lagoas, mas eles votaram porque a legislação obrigou, né, obriga que o município implante essa taxa de lixo. Entretanto, eles não concordam com os valores que têm sido cobrados. Então, por isso que eles pedem que o Executivo reveja os valores que têm sido cobrados. Os vereadores solicitaram que o presidente da Câmara agende aí uma reunião com o prefeito, que seja o porta-voz dos vereadores para se discutir essa questão da taxa de lixo, né. Eles concordam que precisa ser implantado, que houve essa obrigatoriedade, só que eles não concordam com os valores que têm sido cobrados. Uma diferença muito grande e muitas reclamações por parte dos contribuintes. Esse foi um dos assuntos principais debatidos na sessão de hoje. Outro assunto também debatido na sessão de hoje foi a respeito da guarda municipal. O vereador André Bittencourt usou a tribuna para apresentar uma indicação ao Executivo para que a Prefeitura implante a guarda municipal na cidade, né. Foi algo que foi discutido lá atrás, desde o início da primeira gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Inclusive, o prefeito chegou na época, né, a administração municipal realizar um levantamento sobre essa questão da guarda municipal e hoje o vereador André Bittencourt usou a tribuna para solicitar que o Executivo implante a guarda municipal na cidade. A questão da coleta de lixo em Três Lagoas também foi alvo de questionamentos na sessão de hoje por parte de alguns vereadores que têm recebido também reclamações a respeito da maneira com que a coleta de lixo tem sido feita em Três Lagoas. Muitos moradores também reclamando que os catadores, né, os trabalhadores da empresa financiar, eles amontou o lixo nas esquinas e só que fica horas para o caminhão passar ali e fazer essa coleta, o que acaba gerando transtornos porque cães, gatos, acabam rasgando os sacos de lixo, espalhando o lixo pelas ruas da cidade. Então, o vereador Adriano César Rodrigues, inclusive, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, vai solicitar que o representante desta empresa financiar compareça na próxima sessão da Câmara para prestar esclarecimentos a respeito do trabalho de coleta de lixo em Três Lagoas. Segundo o vereador, é preciso rever a maneira com que essa coleta está sendo feita em Três Lagoas para evitar esses transtornos. Outros vereadores também usaram a tribuna para falar sobre esse problema da coleta de lixo que também tem gerado reclamações há um bom tempo aqui em Três Lagoas. Então, esses foram alguns dos assuntos debatidos na sessão da Câmara. Lembrando que logo mais às 19 horas tem a reprise. Quem não pôde acompanhar no período da manhã pode acompanhar pela TVC logo mais a partir das 19 horas. E amanhã, no RCN Notícias, a gente traz mais informações da sessão do Legislativo de Três Lagoas. Eu volto com vocês, a EOS Estúdios, e bom retorno novamente. É com você!